Olá eleitores de Lauro Miller, de Orleans, de São Rogério, eleitores de Igrão Pará, Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna e também de Braço do Norte. Aqui quem fala é Ednei Viggers, presidente da subsessão da OAB. Venha solicitar para que nas próximas eleições o seu voto seja de muita responsabilidade, pois dele depende o futuro de todos nós. Voto não tem preço, mas tem consequências. Pense nisso. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto